E uma mulher pede proteção da justiça contra o ex-marido. Olha o exemplo, olha o exemplo! Atenção, justiça! Atenção, homens da lei! Onde é que eu quero tirar a minha cartola pra vocês? Mas tem que fazer por merecer. Essa mulher, ela denuncia que está sendo ameaçada por morte e está sendo perseguida desde o fim do relacionamento. Isso tem causado medo a toda a família. Ei, quem tem os detalhes, quem tem todos os detalhes é o meu caríssimo repórter Tony Silva. Traz os detalhes, por favor. Vem pra gente. Uma mulher identificada como Maria Oreni Oliveira procurou nossa equipe de reportagem para denunciar que o seu ex-marido vive lhe ameaçando constantemente de morte. Estou sendo muito ameaçada de morte pelo meu ex-marido que não aceita separação, que não aceita de maneira nenhuma e ele vir me perseguindo. Eu não posso mais trabalhar, eu não posso mais nem olhar minha mãe que está doente. Não posso mais nada. Na hora que eu saio ele está na esquina, na porta da escola de onde eu trabalho. Não existe mais possibilidade de forma nenhuma da pessoa viver, sobreviver com ele. Estou bem aqui na frente do fórum. Vim pegar a medida protetiva. Vim pegar a medida protetiva porque tem que prender esse homem. Porque o homem só diz que eu não passo de hoje, que eu não passo de hoje. Já está há quanto tempo essa situação? Já tem mês. Já tem um mês que ele me persegue de dia e de noite. Então ela diz que até no seu trabalho... Em todo lugar, em todo lugar. Ele fica na esquina da porta, na esquina de onde eu moro. Em todo lugar que você se mexe, ele está no ponto. Você já sofreu muitas agressões? Muitas agressões. Tem até exame de corpo e delito. Tem todo tipo de documentação que prova que eu estou me saindo dele e ele o tempo todo correndo atrás de mim para me perseguir, para me matar. Não aceita de jeito nenhum. Em todo lugar eu já busquei ajuda e não consigo com nenhum tipo de ajuda. A ajuda que eu tenho é só porque estou com essa medida agora na mão. Pode ser que agora ele vá preso. Ontem foi meu chá de bebê. Não pude receber meus visitantes, meus convidados, por conta dele. Foi lá, bagunçou, ameaçou a gente de morte. Mandou áudio pelo WhatsApp, ligação e todo dia a mesma coisa. A gente é perseguida até no trabalho. Não pode mais ir trabalhar. Quando eu vou trabalhar, sempre uma das pessoas que trabalha comigo tem que me deixar em casa porque ele manda áudio dizendo que está esperando na esquina com faca, que vai matar a gente, que nós não vamos passar de hoje, que ele vai dar um presente de aniversário para a gente, que nunca mais ninguém vai ver a gente. A ameaça é muito forte, as ameaças que ele manda. A gente tivemos que bloquear ele nas redes sociais, em ligações, mas mostra que ele está ligando 24 horas, a ligação bloqueada mostra. A gente já foi atrás de todo tipo de polícia para resolver e quando chega, a polícia disse que como ele já tem saído do ato do flagrante, só quando ele voltar. E sempre quando ele chega lá que a gente avisa, nunca dá tempo. A polícia chega a tempo para pegar ele lá, porque ele sempre foge. Ok, meu caríssimo Tony Silva, muito obrigado pelas informações. Essa senhora aí é filha, tá? Essa segunda, é a filha da vítima. Foi lá, recebeu já, eu vou chamar o papel. É o papel. Recebeu esse papel porque eu quero saber como funciona, eu quero saber como vai adiantar essa medida. A medida, ela vai servir apenas para ser mostrada ali ou para o delegado ou para alguém para poder fazer com que, se esse indivíduo chegar, seja preso. Mas como bem disse esse depoimento, essa senhora falando, como bem disse, a polícia chega e não encontra no flagrante. Só isso, só se armar a tal chamada Arapuca. Aplausos. Aplausos. Aplausos.